Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje vamos fazer um vídeo de sapatinhos que foi as últimas aquisições que eu tenho aqui, vou mostrar para vocês e são alguns da Shein, outros da Anacapri, tem uma que acho que é da Renner. Vou começar pela Anacapri. Gente, eu comprei, primeira vez eu comprei calçado na Anacapri, sabe? Aí comprei logo três. Comprei essa sandália aqui, ó. Gente, eu achei isso aqui muito confortável, muito confortável mesmo. E fica bem gostosa no pé, fica bonita no pé. E eu amei tanto essa, gente. E aí comprei essa daqui e peguei essa daqui também. Gente, eu queria desenhar tudo desse jeito, porque ela é linda. Linda demais, ó. Mesmo saltinho, tá? Muito linda. Aí eu me apaixonei, gente, por essas sandálias da Anacapri. Agora eu fico de olho lá. Agora eu tô com bastante, né? Tem que esperar acabar. Olha para vocês verem aqui, ó. Ela é de conforto, ó. Ela tem almofadinha aqui. Então, gente, ela é muito, muito gostosa no pé. Muito confortável mesmo. Para você usar com calça pantalona, sabe? Fica muito boa. E aí eu peguei aquela, né, off-white. Aí eu vi essa pink aqui. Falei, ah, gente, eu vou ter que levar. E era a última que tinha no pink. E aí, e era meu número, né? E aí eu fui e peguei. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aliás, era o número maior. Essa daqui é 37, que é o meu número. Essa daqui era a última e só tinha na 38. Aí eu peguei ela na 38 mesmo. Não tem problema, não. Falei, não tem problema. Vai ficar o tamanho bom, que é só um número a mais. Não dá muita diferença. Um número a mais, um número a menos. A menos é pior, né? A mais não tem problema. E aí, gente, eu peguei também essa daqui com um saltinho tratorado. Tratorado, essa pretinha. Quase que eu peguei a preta naquele mesmo modelo, por causa do conforto. Mas quando eu vi esse modelinho aqui, eu achei muito lindo. Linda, linda. Já usei esse daqui, porém, ela machuca um pouquinho aqui, ó. Se vocês tiverem alguma dica para dar, já passei hidratante. Tem um negocinho da gramado, que a gente passa no pé assim. Gente, tem um mosquito aqui. Perdido. E aí, já passei. Mesmo assim, ela ainda dá uma machucadinha aqui, ó. Nos dedos aqui no pé. Mas, ai, ela é muito linda. Eu apaixonei demais esse modelinho quando eu vi. E essa aqui também é 37. E eu só tenho elogio para essas sandálias. Essa aqui é a única reclamação. Ela é mais pesada, tá? Ela é mais pesada do que essa daqui um pouco. Não muita coisa. Ó, ignora, gente. Peraí, meu filho tá chegando. Vou avisar aí. Pronto. Já deixei ele entrar, já fez o barulho que tinha que fazer. Vamos voltar. Então, essa daqui também, gente, tá super aprovada. Tá? Então, eu comprei essas três lá no Nacapri. E agora, vamos passar para a nossa querida Shein. Então, lá no Shein, eu comprei também, gente. Esse foi o último que chegou. Foi esse sapatinho aqui. Ah, e tem um tênis para chegar. É, mas aí fica para outro vídeo. Tem um tênis que está vindo aí. Então, tem esse sapatinho aqui, gente. Isso aqui, além de ser uma gracinha. Isso aqui, sabe como é que é o nome? Conforto. É extremamente confortável. Muito confortável mesmo, tá? Bom, se vocês quiserem link, isso aqui ainda tem link. Às vezes mudam só o detalhe da fivela, mas tem link dele, tá? Eu peguei no número 40, que corresponde ao 37 brasileiro, né? E ele, eu só tenho elogios. Só elogios, gente. Foi um investimento, assim, custou cento e pouquinho, sabe? Mas foi um investimento, assim, que sabe que... Nossa, valeu muito a pena. Eu estou muito apaixonada dele pela cor também, gente. Ele é muito sofisticado, né? Vai com tudo. Então, assim, estou encantada com esse calçado. Tem uns aqui que eu vou deixar por último, porque eu vou dar dicas. Aí, saindo da gente e voltando pra... Eu acho que foi a Renner, gente. Acho que eu até cheguei a mostrar isso aqui no vídeo. Mas eu vou mostrar aqui na coleção, na coleção, no meu dos calçados. Que é essa sandália aqui, ó. Da Renner. Tá? Número 37. E, gente, ele todo no verniz é dessa marca Satinato, tá? A marca deles lá. Essa sandália. Ela simplesmente... Eu achei ela linda. Linda, 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 linda. Confortável, tá? Esse detalhezinho dela aqui, ó. Ai, a gente tá com a unha feita, gente. Fica lindo demais. E também por ser no verniz, porque o verniz não descasca, né, gente? Não que eu saiba, né? Mas as coisas que eu tenho de verniz, veludo, ó. Acaba não. Então, eu comprei ela, porque eu achei ela maravilhosa. E, assim... Eu acho que não passa o saltinho quadrado assim. Acho que a moda, assim, não passa, assim, né? Aí, também... Essa daqui eu até mostrei nos stories de uma vez, porque o brilho dessa sandália nos pés... Gente, vocês não têm noção. Queria achar o vídeo pra mostrar pra vocês como que ela brilha. Olha. Ela é assim, com saltinho. Essa eu já usei, né? Porque já fiz look com ela aí pra ir pra igreja. Aqui ela sobe aqui, ó. Tá vendo? Essa fivelinha aqui, ó. Que é douradinha, com a pedrinha prata. E ela fica trançadinha assim. Gente, mas ela brilha muito, muito. Ela é muito linda. Muito linda mesmo. Então, essa prata aqui, também sou apaixonada, né? Ela é esse saltinho taça, né? Bem sofisticadinho também. Ele é um prata mais brilhante, né? Não é fosco. Mas, ele é lindo. Dá todo um charme. E fica linda demais nos pés. E também, gente, essa daqui. Que eu também sou muito apaixonada nela, tá? Essa daqui, eu peguei um número meio, meio centímetro, sei lá, maior. Eu uso 40, corresponde a 37, né? Eu peguei essa de 41. Só que, porém, ela ficou saindo aqui do pé. Ficou larga. Aí, eu comprei um negócio lá mesmo. Que ele é um silicone grossinho aqui, ó. Pra colocar aqui, pra parar no calcanhar. Porque eu tenho calcanhar fino também. Então, ela fica descendo. E aí, nesse furta-cor aqui, com brilho, ó. Furta-cor não. Com coloridinha, né? Esse laço de tecido, tá? Ele não sai, tá? Ele é fixo aqui. Esse salto também, super diferente aqui. Esse modelinho. Então, isso aqui, pra mim, é uma obra de arte. Eu acho linda, linda, linda. Quando eu vi esse sapato lá, eu fiquei encantada. Encantada mesmo. Eu já usei, mas tá limpinho. Porque eu passei lenço, né? Quando eu cheguei. Mas ela é muito, muito linda. Tá? E agora, eu vou mostrar o penúltimo que chegou aqui. Não, vou deixar ela por último. Que é a mais linda de todos. Vou mostrar essa daqui. Tá? Que combina com uma bolsa que eu mostrei pra vocês no último vídeo da coleção de bolsas. Aí, lá vem de umas proteçãozinhas pro taquinho. Até coloquei essa proteção aqui, que é de siliconezinho. Esse daqui também é um pouquinho. Eu comprei um meio centímetro maior também, ó. Mas ela fica um pouquinho larguinha. Mas aí, essa aqui, a gente ajusta aqui, tá? Essa daqui, eu acho que eu usei uma vez. Acho que eu usei uma vez, sabe? E ele é esse modelinho aqui. Olha que lindo. E aí, a dica que eu quero dar pra vocês, que eu já dei em outro vídeo, mas tem gente que chegou por agora, não viu ainda os outros vídeos, tá? São as presilhas de calçado. O que que é? A gente compra um calçado e transforma ele, né? Aqui, você tem ele aqui. Aí, você compra uma presilha assim. Ela vem assim, ó, de pressão. Aí, você coloca. Você vê qual que combina com o modelo do seu calçado. Você coloca, já é outro calçado, não é, gente? Você pode colocar aqui em calçado fechado. Você pode colocar atrás. Pode colocar aqui na lateral. Aonde você quiser. Pode brincar. Cada vez, você coloca um cara diferente. E eu tenho três modelos dessas presilhas. Eu vou mostrar pra vocês. Essa aqui no prata. Aí, tenho essa aqui no douradinho. Olha que maravilhosa. Essa daqui, essa eu comprei por unidade, tá? Você tem que pedir duas. Agora, aquela ali foi o par. Aí, você tem que ficar atenta quando for comprar, tá bom? Olha isso. Já dá outra cara, né, gente? Outra cara. Agora, essa outra aqui, que eu também sou muito apaixonada. E a cor dela, eu uso muito ela como um nude. Mas ela é... Olha o tamanho desse laço, gente. Olha que coisa mais linda de princesa. E as pedrinhas são prata, prateada. Olha isso, gente. Gente, não merece um like? Um like, um comentário, um compartilhar. Desculpa. Porque olha essa dica. Olha isso aqui. Olha a transformação. Do simples pro chique. Que coisa mais linda. Gente, eu sou muito apaixonada dessas presilhas, tá? E tem também uns que tem tornozeleira, que eu já mostrei no outro vídeo, que eu compro também as correntinhas pra colocar no calçado, encaixa neles e fica tornozeleirinha diferente, que também é maravilhosa. E aí, comprei esse prata. E também, gente, esse rosa. Também lá na Shein. Esse aqui, eu acho que foi de vendedor brasileiro. Não, não foi, não. Parece que tem um nome aqui que não tem nada a ver com o brasileiro mesmo. Esse é no 37 mesmo, tá? Já usei. Saltinho fino. E o mesmo esquema, ó. Já usei com presilha, tá? Aí, eu falo pra vocês aqui, ó. Se vocês quiserem colocar na lateral, tá? Aí, você vê o modelinho aí que combine. Dá pra você colocar. Alguns dá pra colocar aqui, ó. Se você quiser fazer um diferenciado, aí você tem que comprar o modelo que você vê que dá certo pra fazer assim na lateral, tá? Olha. Essa aqui, gente, confesso que tá sendo a minha preferida no momento pra escarpão. Olha isso, gente. Que linda. Que linda. Essa presilha é muito linda. Eu sou apaixonada por essa presilha. Então, aí, o dia que você quiser usar uma menorzinha, você usa. Ou você quiser usar uma maiorzinha, você compra uma maior. Porque aqui, ó, a diferença de tamanho. E grande, né? Tem a pequena, a média e a grande, tá? Aí, tem a prata, dourada. Pequena, média e grande. Tem outros modelos lá, tá, gente? Só vocês daram a pesquisada aí. E se vocês só assistirem meus vídeos anteriores aí, de comprinhas da China, vai ter. E vai ter o link lá, no vídeo. E por último, gente. Penúltimo que chegou. E eu não usei ainda, né? Que é o que tá na capa. Foi esse. Essa sapata aqui, de Barbie. É o salto mais alto que eu comprei. Só tinha altão, assim. Eu falei assim, não quero saber. Eu quero esse salto. Eu vou usar. Esse aqui não sai, tá, gente? Esse lacinho, ele veio bem amassadinho. Eu dei uma desamassada nele, tá? Quando ele chegou. E olha esse sapato. Olha esse salto. Olha isso, gente. Olha a altura desse salto. Não tem problema. A gente usa. A gente é Barbie. Olha isso, gente. Não usei ainda, tá? Esse daqui eu peguei no 37 mesmo. Meu número certinho pra não ficar saindo pé, nem nada. É rosinha até por dentro. E aqui é a frente no tornozelo, tá, gente? Ela faz um X aqui. Cruza. Deixa eu fechar aqui pra ficar mais bonitinho. Cruza. E fica na tornozeleira. Tornozeleirinha. Assim. Lindo demais, né, gente? Mesmo vocês... É linda sim. É linda sim. Não adianta falar que não é, porque é linda sim. Vocês gostaram? Gostaram sim. E é isso, gente. Esse é o último que eu tenho pra mostrar pra vocês hoje, tá? O próximo que eu comprei já foi um tênizinho. É nude, que eu queria muito um tênis nude. E essa daqui eu tô louca pra estrear, né? Tô esperando fazer uma festa lá na igreja. Ou uma outra festa que não seja em grama. Porque as últimas festas que eu fui, né, é grama e não dá pra usar um salto assim. Né? Tô esperando aí a ocasião pra poder usar. Essa beldade aqui. Porque eu não quero guardar, eu quero usar, né? Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostado aí das dicas. Né? Então, vocês pesquisem aí que tem tornozeleira, tem presilha, tá? Tem um monte de acessório pra você colocar no seu calçado lá. E vale muito a pena. Por R$20,00, bom, agora tem um imposto de 20% a mais, né? Mas você já compra, assim, presilhinha, assim, pra você usar. Achei! O mosquito, gente! O Zaldão serviu esse mosquito. Vou dar um jeito nele já. Então, é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Deixa um comentário aí, deixa um like. Fale aí qual o calçado que você mais gostou, qual o seu estilo de calçado, tá bom? E se tiver alguma dica pra dar, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ler todos, tá bom? Um super beijo, Deus abençoe você e até o próximo vídeo.